E parabéns também pra ela, que é a nossa diva. Hoje também é o aniversário dela, Kilma Lopes Barmini. Olha pra aí, Kilma. Ela faz parte do nosso time administrativo, sendo gerente financeira. E ela cuida de questões tributárias, mais burocráticas do nosso sistema, deixando tudo em ordem, né? Então, felicidades pra você, Kilma. Saúde, paz e muitas realizações. É o nosso time em dia de festa, viu?